Fala, gata, garotas! E aí, já deixou seu like, amiga? Já tá me seguindo? Dá uma olhada aqui, ativa o sininho de notificação, hoje a gente vai fazer uma pecinha diferente, tá? Já conhece já essa fita aqui, escama de peixe, sei lá, chama até de rabo de sereia. Primeiro eu vou começar pegando uma meia pérola, tá? Ah, já não tem meia pérola, pega a maior pérola que você tiver. Primeiro eu vou fazer isso aqui, que eu quero encapar essa pérola. Já gostando da ideia, já deixa o teu like aí, gatona. Gente, a gente trabalha, entendeu? Querendo o quê? Likes, né, amiga? Pra isso que a gente também trabalha, a gente quer likes. Nossa, ficar pedindo like toda hora. Mas não é não, é porque a gente trabalha mesmo e o YouTube entrega os vídeos quando vocês deixam o like, tá bom? Então, vamos embora. Vou forrar aqui esse botão. Botão não, essa meia pérola. Tem que pegar aqui, ó, gente. Nossa, só do princípio do vídeo já deixei o quê? Quase meia hora. A unha também tá atrapalhando, tá? Ó, vocês têm que fazer isso aqui. Ó, isso. Eu vou pegar essa linha mágica, que pra mim é melhor. Vou fazer isso aqui. Já vou deixar essa parte aqui pronta. Por que que eu fiz isso? Só pra deixar esse brilho aqui lindo, belo e maravilhoso, tá? Mas tu bota o que você quiser nessa peça. Vou tirar aqui. Ela é molenga. Essa fita, ela não funciona no laço. Tipo, fazer um laço botique com ela. Não, não funciona. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui, ó. Três centímetros. E vai começar a enrolar assim, ó. E vai fazer a contagem assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Lembrando que a gente vai trabalhar com dez e com seis. Então, os seis, vocês também vão ter que fazer isso, tá? Se eu for fazer a mesma coisa. Eu vou fazer... É tipo uma... Tipo não. É uma folhinha. Ó, então eu venho aqui, ó. Presta atenção. Ó. Vai fazer isso aqui. Gente, essa fita não desfia. Tem outras fitas também que não desfiam, tá, meninas? Então, tem que ver aí o que é melhor pra você. Mas se você já tiver essa daqui, já sabe. Ela é maravilhosa. Ela é linda. Ó. Ela vai ficar dessa forma aqui. Você não precisa fazer mais nada. Só faz esse corte aqui. Se quiser cortar boleado, também pode. Aí, vocês vão começar a dar pontos, ó. Eu tô usando a agulha número três, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Essa daí, Valquira, doze. Mas é que eu não preciso contar, não. É só fazer isso aqui direto até o final. Traga-lhe as peças que o Xing Ling não tem. Tá bom assim pra vocês? Então, começa a me seguir. Aqui, ó, feito isso, você vai finalizar a sua peça. Eu vou falar pra vocês deixarem um espacinho aqui no meio. Ó, tá vendo? Essa daqui não aperta muito, não. Deixa um espacinho pra dar uma diferença na flor de cima. Que também vai entrar outra dessa. Eu vou chamar essa aqui de flor. Sai daí, Valquira. Valquira, tá aqui nas minhas caixinhas. Misericórdia. Poxa, Valquira. O que que eu te fiz? Ah, você pode botar no bico de pato. Pode botar na meinha de seda. Gente, eu tô sem sa... Não tá saindo meia de seda pra mim, tá? Agora é mais tiara e bico de pato. Tá bom? Mas vocês podem colocar se vocês quiserem, ó. A primeira ficou assim, vamos pra segunda. A segunda é o mesmo esquema, tá vendo? Boto três centímetros, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Gente, ela solta muito glitter. Eu tô toda brilhosa. Tô toda brilhosa aqui. Mesmo esquema também, ó. Gente, eu gosto... Eu gosto de coisas assim, que eu não vejo no xing-ling. Tá? Por isso que eu venho com as maluquícias de vez em quando nos meus vídeos. Eu espero que vocês gostem. Ah, não. Tô cansada de bater cabeça. Tá doido. Eu, hein. Bater cabeça pra xing-ling-lhe nada. Profiro fazer minhas pecinhas mesmo, ó. Aqui sai seis. Ó, tá vendo? Seis. E o mesmo esquema também. Tô cheia de agulha aqui, misericórdia. Eita bagaceira. O mesmo esquema também. Ó. Você vai pegar e vai começar a fazer esse treco aqui até o final. Ó, essa eu já deixei ela bem fechadinha, tá? Pra gente colocar uma em cima da outra. Nesse naipe mesmo. Eu venho aqui, eu acho que eu vou botar a primeira pérola, tá? Agora, primeiro eu vou botar lá, aquela pérola do começo. Entendeu o que eu fiz? Eu vou colar aqui, ó. Bem no meio. E começo a arrumar a peça. Deixa secar. Ó, isso aqui é maravilhoso. Que eu posso tacar tudo e depois solto. Esse aqui é o piso. Ai, meu Deus. Azulejo do meu banheiro que sobrou. Arrasa. Tô usando bem mesmo. Tá? E segura até colar também. Ó, peguei assim um pedacinho de feltro. E vou fazer isso aqui. Pra fazer a... Pra segurar a florzinha embaixo junto com o bico de pato, tá? Tá vendo? Não tem mistério. Qualquer pessoa sabe fazer isso aqui. Agora eu vou cortar. Eu forrei um biquinho de pato rosa dessa vez, tá bom? Mas eu tenho uma ideia de cortar muito isso aqui. Acho que tá bom. Tá. Dessa vez. Porque ela... Essa fita da Yama, ela tem verde também. Mas essa daqui tá mais puxada por rosa. E dá pra usar como lilás também. Tá? Deixa eu só botar isso aqui. Pra eu encaixar isso aqui. Eu... Ai, tem horas que... Calma aí. Só pela misericórdia mesmo. Ó. Dessa forma. A gente vai puxando. Isso aqui vai vir pra cá. Sai! Isso. Pronto. Ele tem que ficar assim, tá? E agora eu vou prender ele. Deixa eu ver aqui aonde mais ou menos. Aqui na ponta pra mim, tá bom? Aqui mesmo, ó. Pra segurar. Gente, ó. Olha, eu já trabalhei muito com feltro. Hoje em dia eu sou uma aberração. Quase eu não tenho feltro. E o feltro, ele também é importante pra gente. Pelo menos as cores básicas, né? Eu queria um feltro preto. Eu vou procurar aqui pra fazer um laço. Agora, ó. Tá assim. Já fecho aqui também, ó. Finalizo aqui. Lembrando que eu tô trabalhando com o bico forrado. Porque ele vai ficar aparecendo. E eu boto o antideslizante também. Esse biquinho aqui é de 5 centímetros. Agora aqui, arrumo a peça. Ó. Vou jogar cola quente aqui no meio. Tá? E vou jogar esta pecinha aqui em cima. E, amiga, segura até secar. Arrumei minha mesa aqui. Tá uma zona. Ó. Tá seco. Olha como é que fica fofo. Quiser botar na minha de sida, pode. No bico de pato também. Agora vamos encaixar ele aqui. Simplesmente. Coloca... Gente, eu tava pensando aqui que estilo de artesã sou eu em relação a laço. Ó. Vejam a melhor posição pra mim. Posição da rã. Rã, 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 rã. Sapo, perere, aqui, rã. Aqui, ó. Por isso que eu encapei o bico de pato. Porque eu não costumo encapar. Tá? Mas essa daqui é uma peça que vai aparecer aqui. Então, recomendações. Olha aqui. Olha no lilás também como é que fica perfeito. Ó. Essa aqui fica no lilás e no rosa. Porque eu acho que as tonalidades do lilás e rosa combina com esta fita. Gente, eu tô ficando cega. Tá? Então, gostando do vídeo, amiga. Já curte, comenta, me segue, compartilha. Me siga para mais dicas muito fofas como essa. Eu tento sempre trazer alguma coisa assim que no xinguiling não tem. Deixa eu quebrar a cabeça. Mas eu acho super válido. Tá? E é isso, gatona. Simbora, dois tapão. Acorda para a vida, amiga. Abençoada. Final de ano. Vambora. Vamos trabalhar. Vamos ganhar dinheiro. Tá? Grande beijo. Fui. 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 O que é isso?